Ei, vem geral, desanima não Uou, 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 uou Só que eu, só que eu, só que eu Aí, cê não representa no microfone Cê é o John, mas eu que te inovar O Teog, o Big John Jones Aí, cê tá ligado na situação Lembro no freestyle agora Mandando um pouco de improvisação Eu mando um pouco mesmo, meu mano Aqui no proceder, porque não é preciso muito Pra passar aqui de você E no freestyle agora, mano Eu vou mostrar a vaidade, não Cê tá ligado aqui na situação E agora eu falo, mano Porque tu é vacilão Eu batalho toda semana, mano Tu é freguês de três semanas, eu campeão Você batalha uma por mês Aí, cê tá ligado aí, tá fica bem difícil E no freestyle agora Não faz rap de ofício Aí, do teu papo eu até esquivo Aí, cara de cara Mapina que é freivo Mistura de freio do codigo Cê não entende E agora no freestyle eu invado a sua mente Aí, eu acho que as mina lindas Que roem a sua mente Vai ficar mais presa que Eduardo Cunha Aí, cê tá ligado aí, John E no freestyle agora, meu mano Eu mato na situação Aí, menor Eu tenho informação e eu dou show Se você quiser eu mato No conteúdo ou no speed flow Eu só vou segurar um pouco, mano Na animada Bota 10 minutos que ele não faz nada 45 segundos, John Tudo na sua conta Ei, ei, ei Bom foi? Bom foi aí, olha só didnt só batalho uma vez por mês, né? ai meu mano, te amador batalho uma vez por mês, meu mano, acredita pode crer isso e o suficiente pra fazer mais que voce molda nenhuma faxão, é so ferribo você ta ligado, mas ve ga cu pro meu objetivo tu que é divo, mano, eu te amo babaca tu posta na timeline Quem curte quer ser minha capa, aí cê tá ligado sem caô Aqui é guerra, eu sei que tu prefere a maçã do amor Mas claro, você tá trabalhando a coisa séria Mas infelizmente o teu dentinho entrou de férias Falou que tá ligado, me ganhar não é difícil O rap é compromisso, sempre vai ser um ofício Te ganhar é fácil, hora que faz tua peste Te ganhar é mais fácil que matar but no sex Aí igual mano, nessa parada Eu não sou MC de qualidade, até MC de decorada Tem dois tipos de MC, pode crer Busque improvisos que devoram mais do que dono de buffet Aí meu mano, pode virar o beat Independente de alvorecer, deu limite, aí vira a base Aí vai atrás, não baga, não manda energia Uou, 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 uou Meu mano, cê tá ligado que tu tá com teu monte Tu é MC sem recurso, num ataque nem responde Cê tá ligado, vem se tu me vence Pra me ganhar, só com o recurso Fica o time Fluminense Cê tá ligado, que parceiro Tu só decora, talento de verdade Aqui, mas chega e faz agora Cê tá ligado, que parceiro Eu tenho talento Tu cinco horas em casa, estevendo Eu faço no momento Suave, tu aprende, tua nota Cê tá ligado, que parceiro Pra mim, você é o mais idiota Esse aqui é o mano, Fael do Catarina Negorador, o caralho Eu tô Fael do Catarrima Suave, tu aprende, é um trocadilho Eu chego num bagulho, que parceiro Eu puxo o gatilho Cê tá ligado, que parceiro E na moral, eu vou te gastando Na sequência da sessão do instrumental Aí meu mano, que a rima governa Balança até o momento que eu cortar as tuas pernas Bigodinho de trocador, me ala tua rima É uma droga Conta suas decoradas aí, troca por uma nova Ei, ei, Fael 45 segundos, tudo na sua cota E o que que vocês querem dizer? Oh, oh, oh Sangue, sangue, sangue Oh, 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 oh Vai ficar bem estreito pra você, John Oh, oh, oh Vai ficar estreito e eu já te explico no free Você falou que existem realidade Dois tipos de MC Aí, minha vó É sujeito homem, você MC bobo É que tu faz rima pra todo mundo E eu faço rap pro mundo todo Aí, meu mano Cê falou aí, MC John Cê falou aí de decorada? Aí, que eu mando na situação Aí, meu mano Você fala com isso É querer trocar tiro com o capeta Eu não posso fazer nada Se um refrão meu Eu engole todas as suas linhas Aí, meu mano Aprenda o ponto do freestyle E agora, meu mano Você acha que eu quero arrimar com o vale Mas riu no detalhe Aí, cê tá ligado, meu mano? Isso quer ter diferença Aí, meu mano No freestyle eu chego pra somar E manter a crença Aí, meu mano Eu chego pra somar E manter a crença Você soma não Você subtrai Eu chego pra somar Só a diferença Cê tem que ter absorvente a experiência E no freestyle agora Cê não tem eficiência Cê só batalha uma vez Não é porque Faz melhor que eu, meu mano Que sem falha É que você tira o nome Sempre quando vê que eu tô na batalha Cê sabe que é verdade O MC de qualidade Não ganha de torrido Ele gosta de ter capacidade Quando ele for na batalha Fili Zabiel Mixe Ai, meu mano Ai, o bagulho tá doido, hein? Vocês vieram mesmo Disposta mesmo A lenda nacional Isso é muito bonito de ver Muito bonita essa batalha Mas eu fuito com o Faего اتho MC Faink A ciência Samsung F 41 Publicamente